Hoje eu vivi por aí, deus a minha filha, deus a minha filha Da solidariedade de mim, assim, a única coisa que eu vou ouvir Da solidariedade de mim, assim, a única coisa que eu vou ouvir Da solidariedade de mim, assim, a única coisa que eu vou ouvir Da solidariedade de mim, assim, a única coisa que eu vou ouvir Da solidariedade de mim, assim, a única coisa que eu vou ouvir Da solidariedade de mim, assim, a única coisa que eu vou ouvir